Pra quem tá chegando agora, olha como é que tá esse pátio turma, meu Deus do céu, não cabe mais caminhão né cara, travou literalmente. Galera, é o seguinte, tô querendo fazer um review pra vocês, comparando duas cabines com dois tetos diferentes, atendendo o pedido aí dos inscritos. Que os inscritos estavam me perguntando assim, Emerson, vale a pena comprar uma cabine RN no teto normal ou vale a pena investir na GH? No teto H, no teto alto né, será que tem muita diferença entre ambas? Vou aproveitar esse perfil aqui ó, RN versus GH, pra gente poder comprar cabine independente da potência do motor, tá bom? Eu acho que vocês vão curtir, coloca no comentário se vocês querem ver outros comparativos aí, porque a cabine GH ela tem uma entrada muito boa nas vendas aí ó, e dá pra montar defletores, dá pra montar defletor lateral, dá pra montar outros perfis aí, tá bom? Tranquilo? A Scania hoje galera, no sistema modular, aplica-se quatro cabines, a cabine P, que é a cabine de entrada, conhecida como Pzinho, a cabine G, que é a cabine acima da P, a cabine R e a cabine S. Então são quatro versões de cabine pra diversos tipos de motores no sistema modular, tranquilo? Então, vou mostrar pra vocês a G, que a G no teto alto, funciona da seguinte forma ó, consegue ver as diferenças na grade aqui ó, inicialmente ó, a cabine G, você começa a contar debaixo da palavra da Scania aqui ó, ela tem dois filetes ó, e ela tem uma dimensão um pouco maior, mas só tem dois ó, a cabine R você percebe a diferença ó, foca nessa região aqui ó, Tá vendo a diferença? Ela já começa a ter três ó, três filetes aqui, e a palavra da Scania, ela tá mais elevada ó, ou seja, é uma cabine que a proporção dela, ela é mais alta, a posição de pilotagem dela é mais alta, ergonomicamente falando, então tem essas diferenças, esses opcionais de luz do teto, luz da grade, isso é opção, retrovisor, isso aí você pode ficar tranquilo que isso é opção, farol, isso é opcional. Vamos entrar aqui no interior dessa cabine G H, começando aqui a diferença ó, pelo túnel do motor, aplicação né, tá vendo o túnel aqui ó, então a cabine G, ela tem três níveis pra você subir, porém o túnel do motor é um pouco mais considerado, A diferença dela como vantagem positiva é pelo fato dela tá com o teto H, e o teto H, né, logicamente que antes de eu subir aqui ó, Esse caminhão tava colocando o rastreador, e a turma do rastreador deixou aqui, e um pouquinho que ele deixou esse carro aberto pra poder trabalhar, olha a poeira cara, meu Deus do céu, Então aqui ó, atenção, veículo, bloqueado, bloqueio, independe do motorista. Eita nóis, tá bloqueado ainda, turma que legal, não consigo dar parte né, turma é o seguinte, vamos lá, independente se a gente vai conseguir ligar ele ou não, A posição de pilotagem, que é o que eu quero mostrar pra vocês, ela não incomoda, tá vendo aqui ó, ela tem esse túnel do motor, A cabine P ela é um pouquinho mais elevada do túnel do motor, mas a cabine G ergonomicamente falando, Tá vendo a visão do motorista? Tô deixando o telefone na altura dos meus olhos aqui pra vocês verem, ó. É uma cabine um pouquinho mais baixa, mas, economicamente falando, ela é muito legal, não é uma cabine que deixa a desejar não. Então, aqui ó, geralmente, aqui pra poder você se movimentar, ó, tem o túnel do motor, a grande, grande vantagem é o teto. O teto sendo alto na G, tá vendo aqui ó, eu com 1,80m, eu praticamente raspo a cabeça aqui, mas não bato a cabeça, eu com 1,80m, cara. Eu acho que a grande vantagem é maleiros, né? Os maleiros aí, ó, eles são bem espelhados, é bem parecido com a R. Então, tem uma vantagem aí de você guardar itens, né? Lógico que debaixo da cama aqui vocês conseguem também guardar os seus itens, não tem nenhum problema, é só levantar a cama, que você tem aqui a parte da geladeira, e você tem dois portos objetos bem grandes. Então, isso não é, não é um empecilho, não. A questão de acessórios, isso aí, vocês conseguem, vocês conseguem modular. Então, é bem tranquilo isso aí. Tá vendo a diferença? Fica uma diferença bem visível aqui. Vamos passar pra R, pra gente poder, pra gente poder trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre a R. Vamos lá. Essa RN aqui, deixa eu pegar a chave dela, ó, tá aqui, ó. Essa RN, como é que ela vai funcionar? Ela tem três níveis também de elevação, só que você vê o espaçamento entre os degraus, né? É um pouco diferente o espaçamento aqui, então é a cabine mais alta, né? E a expressividade no túnel do motor aqui, ó, é mais baixa. Coloca no comentário pra vocês que trabalham com esse tipo de cabine. Qual que é, qual que é mais ergonômica aí no seu dia a dia? Tá vendo que o túnel do motor é mais baixo? Vou fazer a mesma coisa da G, ó. Aqui, ó. Vou tirar a chave. Deixa eu ligar o carro aqui, ó. O túnel do motor, ele não incomoda, tá vendo? Ele é bem livre, ó. Então, pra viagens longas aí, né, você fica mais à vontade aqui. Só que o teto é o teto médio, né, que é o teto N, que a gente conhece muito como teto normal. Esse teto normal aqui, você não consegue guardar grandes quantidades de volumes, por exemplo. Ah, é um cobertor, um travesseiro, uma mala, né, com roupas e outras coisas. Você não consegue... Você não consegue trabalhar, né? Então, aqui a gente consegue ver o cockpit, ó. Na altura dos olhos aqui, ó. Você percebe que a cabine você fica bem mais alto. Olha a diferença de altura de retrovisores aqui, ó. Retrovisor da G, retrovisor da R, ó. Aqui é expressiva a diferença de altura. Só que... A desvantagem aqui, quando a gente fala, ó. Ergonomicamente falando, é mais fácil você fazer a passada. Mas o teto normal, aqui, ó. Eu com 1,80m, eu já bato a cabeça. Eu tenho que ficar abaixando a cabeça aqui ou encolhendo o meu corpo. Porque, realmente, o teto normal, ele é mais baixo. Pra quem não faz questão de maleiro superior aqui, é uma boa, né? Os maleiros são menores. Eu tô vendo que não cabe praticamente nada aqui dentro, ó. Então, é... Ó. Pra quem faz questão de ter um túnel quase plano, né? Pra ter uma liberdade maior aqui dentro da cabine, na parte aqui inferior. E não faz questão de um teto H, por que não, né? Pra você ver a visão da cabine, ó. Lembrando que ele continua tendo aí os portos-objetos, igual o da G. Isso não muda. A geladeira da G, vocês perceberam que é uma geladeira mais achatada, porque o túnel do motor é mais elevado. A geladeira da R, ela te proporciona um volume maior, né? Então, isso é diferente também. E a cama, praticamente, é a mesma medida aí, sem colocar e nem impor diferenças. E aí, turma? Comenta pra gente aí agora qual que vocês preferem. R, N ou G, H? Vocês me pediam pra fazer o compara? Tá aí, eu comparei agora. Agora vocês estão enrolados pra poder dizer pra mim qual vantagem que é. Tem diferença de preço? Tem diferença de preço. Os defletores dá pra você montar, tá vendo? Ó, pra você ver como é que fica uma R, N com defletores, ó. Ali tá com defletor de 5 centímetros, né, ó. E aqui tá com defletor de 25, ó. Dá pra você montar esse defletor lá também. E aí? Olha o para-choque legal, o para-choque médio. Vale a pena, turma? O que vocês preferem? Qual que é a opção de vocês? Ó, castanhado 540 na primeira hora do dia, hein? Bonito, não tá? Vou até fechar esse vídeo com o ronco desse motor aqui, que vocês merecem. Tem gente que não prefere nenhuma das duas, né? Tem gente que já prefere a RH no teto alto e fim de conversa. Que a RH, ela é diferenciada, ó. Pra você ver. Ela é uma cabine mais elevada, que é a mesma cabine que a RN, porém com o teto alto. Aí eu com 1,80m, eu coloco dois palmos praticamente acima da minha cabeça ainda. Que ele dá um vão livre de 2,10m, né? Turma, então é isso, ó. Compara bem rapidinho pra vocês. RN versus GH. É um comparativo que eu acho que no Brasil não tem ainda no YouTube. Com tanto detalhe, com tanta simplicidade assim, ó. Lá tá com climatizador fábrica. E aqui tá sem climatizador, que é opcional. Dá pra colocar sim ou não. Então, e aí, turma, vamos montar uma RN ou vamos montar uma GH e fim de conversa? Lembrando que a gente tem que ver no sistema modular quais potências estão liberadas pra cabine GH. Que às vezes tem alguma travinha na área de montagem que você não consegue colocar, por exemplo, um 540 na cabine GH. Acredito que sim, tá, turma? Mas como o sistema modular, ele é um pouco diferente, ele... Às vezes ele pode demonstrar algumas travas. Olha essa Gzinha que chegou aqui, turma. É uma G no 370, uma G no teto normal, né? A gente fala muito que é uma GN. Pra quem tem curiosidade, ó. Uma G no teto normal com os defletores, ó. E o para-choque elevado. Tá bonito, não tá? Dá pra montar assim também, ó. Tá, agora vocês sabem que são quatro cabines. Das quatro cabines, são três opções de teto. O teto baixo, que é aquele lá no cantinho, ó. Aquele lá é o teto baixo. Teto baixo, teto normal e o teto H, que é o teto mais elevado. Dá a diferença aqui, ó. Teto normal com o teto H. Tranquilo, turma? O vídeo não fica muito longo. Até o próximo conteúdo. Deixa o seu comentário aí. Valeu! Fui!